Muito boa noite, está começando mais uma edição da live do programa do Rubão. A partir de agora você vai conferir 60 minutos de um bate-papo todo especial. A partir de agora você está conferindo mais uma edição da live do programa do Rubão. Hoje, quarta-feira, dia 10 de junho, ano é 2020, e o nosso entrevistado de hoje já estar aqui na nossa live, já pediu a solicitação para participar, em instantes, em torno de dois minutinhos eu já chamo para participar, só vou fazer aqui, como sempre faço, a abertura da nossa live, trazendo e falando também sobre o nosso patrocinador oficial, que é a Equilíbrio Soluções Ambientais. A Equilíbrio Soluções Ambientais é uma empresa especializada no controle integrado de pragas e na desinfecção de vírus e bactérias. Você, você mesmo que quer combater o vírus coronavírus, então faça desinfecção com a empresa de credibilidade. Na sua casa, condomínio, empresa ou indústria, chame a Equilíbrio Soluções Ambientais. Já está aqui no Instagram, arroba Equilíbrio Dedetização. Aqui no Instagram você acessa o perfil, pede, solicita o teu orçamento, confere também lá todos os serviços que a Equilíbrio Soluções pode proporcionar na proteção da sua família, dos seus amigos, dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Deixa eu começar já entrando no ar, falando sobre as pessoas que estão por aqui já. Só explicar rapidamente que nós estamos em duas plataformas. Nós estamos no Instagram, que é oficialmente o canal onde nós estamos fazendo a nossa live, na sua transmissão e também estamos simultaneamente agora no Facebook, Instagram e Facebook, arroba Programa do Rubão e também do deputado Júlio César Filho, que vai adentrar agora, a partir de agora aqui na nossa live. Antes, manda um abraço para o Tênis Magalhães, Joaquim Carmelito, David Damatano, Pô, Davi, manda um alô para mim aqui no WhatsApp para que a gente possa verificar a questão do link do Facebook, tá bom? O Bruno também está aqui, o Valdizar está aqui, deixa eu mandar um abraço aqui, todo especial para o meu amigo Jordano, Grande Jordana, a Laurinha também, a filha do Tênis e a doutora Carla, doutora e Santa Carla, meu amigo Garcia da Paraipaba, vereador Garcia da Paraipaba, uma das maiores lideranças daquele município, pré-candidato a prefeito do município de Paraipaba também está conferindo aqui. Então vamos lá, vamos iniciar mais uma live aqui do programa do Rubão, vou fazer a solicitação ao nosso convidado a partir de agora em mais uma edição da live do programa do Rubão. Muito boa noite, deputado. Muito boa noite, Rubão, é um prazer estar aqui com você, é uma satisfação estar participando aí do seu programa, que eu sempre acompanho e vejo a importância de estar levando assuntos pertinentes, atualizados, para que a nossa população cearense fique sempre bem informada. Deputado, muito prazer ter você aqui, eu sempre que inicio a nossa caminhada aqui desses 60 minutos, eu faço um preâmbulo, uma apresentação do convidado e eu vou fazer a sua a partir de agora, tá bom? Pois não, pois não. Então, vamos lá. O meu convidado desta noite é o deputado Júlio César Filho, partido Cidadania. Ele nasceu em Maracanau, ano de 1986, está no seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa, já atuou como ouvidor da casa e presidente de comissões importantes como da Juventude e de Orçamento, Finanças e Tributações. desempenhou também as funções de coordenador do projeto Atlas e divisas georreferenciadas dos municípios cearenses, encarregado de solucionar divergências nos limites intermunicipais do Estado. Isso é importante, também a gente vai falar um pouco aqui na nossa live. Atuou como vice-líder dos governos Cid Gomes e Camilo Santana e ocupou o cargo de terceiro secretário na mesa diretora da casa. Hoje, atualmente, na atual legislatura, assumiu a liderança do governo Camilo Santana na Assembleia Legislativa, à frente de uma bancada governista formada por 37 parlamentares com o compromisso de fortalecer cada vez mais o diálogo com os deputados e a sociedade civil. Esse é o nosso convidado, Júlio César Filho. Meu amigo Julinho, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Uma boa noite aí a todos os nossos telespectadores, os seus amigos, os meus amigos, que sempre nos acompanham nas redes sociais. Eu gosto sempre de frisar, eu acho que é um momento que a gente pode refrescar nosso bate-papo, Julinho, mas um dos estúdios, que eu não digo estúdio, mas pelo menos um local de melhor adaptação para as lives é o seu cantinho aí, que tem uma iluminação bacana, um formato super bacana. Parabéns, viu? Muito obrigado. Eu estou aqui na minha sala de jantar, aqui no cantinho da mesa de jantar. O meu filho está ali jantando já, porque ele tem só três anos e meio já no outro lado da mesa e nós estamos fazendo aqui a nossa live no cantinho de casa. Como a gente vai se adaptando aí nesse período de isolamento, né, Rubão? Com certeza. Julinho, eu começo o meu bate-papo com uma pergunta que eu não quero que você responda agora. Daqui a pouquinho você responde a primeira pergunta, tá certo? Pois não. A primeira pergunta da nossa live é a seguinte, o que está faltando em Maracanãú? O que está acontecendo no município de Maracanãú? Daqui a pouquinho você responde, tá bom? A jóia! Você tem um papel fundamental nesse segundo governo do Camilo Santana, que é a liderança na Casa Legislativa, na Casa do Povo, né? Então, todos os assuntos tramitam no seu gabinete, na sua defesa, na sua fala, e eu queria, a partir de agora, dizer... Aliás, antes, porém, de fazer essa pergunta, me perdoe, hoje eu tive um turbilhão de perguntas aqui, Julinho, exatamente sobre a questão dos concursos. Eu queria já começar com essa, porque muita gente que concurso dos bombeiros, esse chamado dos bombeiros, eu tenho até aqui colocado, vou até já pegar aqui para poder passar bem na íntegra, e dizer que o nosso WhatsApp também está liberado para que as pessoas possam participar aqui conosco, está aqui, ó. Como o grupo de 56 candidatos que foram aprovados em um concurso público para oficial do Corpo de Bombeiros do Ceará. Fomos chamados em 2018 e em dezembro de 2019. Finalizamos o curso. E aí, devido a várias coisas que ocorreram pela caminhada, nossa nomeação ficou pendente. Estamos sensibilizando no atual momento, estamos sensibilizados no atual momento. Quero saber quantos serão chamados. Eles estão nesse apelo de saber, de você que é a voz ativa do governo Camilo Santana na Assembleia Legislativa, se há condição dele ser chamado esse ano, ou quando será chamado esses 56 aprovados ao Corpo de Bombeiros? Pois não. Rubão, é com muita frequência que a gente recebe, lá no nosso gabinete, né? Além da sociedade civil como um todo, dos servidores já efetivos do Estado, que têm muitas demandas e pautas tramitando na Assembleia, de vez em quando, também aqueles que desejam dar a sua contribuição como servidor do Estado, que fizeram concurso, estão esperando ser chamados para um curso de formação, no caso daqueles que ficaram no cadastro de reserva, ou aqueles, que é o caso dessa importante turma de oficiais dos bombeiros militares, que já foram chamados, já fizeram todo o curso de preparação, ou seja, o Estado já investiu nessas pessoas, cerca de 56, como você está dizendo, inclusive já estão com fardamento e tudo pronto, já aptos a entrar em funcionalidade, e aí fortalecendo ainda mais essa tão importante instituição que é o Corpo de Bombeiros. Eu queria primeiro tranquilizar a todos esses que estão no cadastro de reserva, cadastro de reserva, e aí de forma geral, para todos aqueles que prestaram o concurso, mas ainda não foram chamados, e o concurso está vigente, que por decreto governamental, todos os prazos dos concursos devido a essa pandemia foram congelados, ou seja, se havia algum concurso que iria se vencer durante esse período de pandemia ou próximo a ele, não se preocupe que eles estão congelados, o prazo não está contando nesses meses. Nós já estamos aí desde cerca do dia 17 de março, que é o início do decreto governamental, estamos fechando aí março, abril, maio, fechando quase quatro meses já dessa questão do isolamento, então os prazos estão congelados. Depois que voltarmos à normalidade, os prazos começam a correr de novo. Quanto a isso, fiquem tranquilos. E na questão específica dos bombeiros, que já estão a um passo de serem nomeados, e aí sim prestarem um grande serviço à sociedade cearense, é ter um pouquinho de paciência. Nós estamos vivenciando uma excepcionalidade, e essa excepcionalidade, ela demandará um sacrifício para todos os segmentos, seja público, seja privado. Por parte do governo do Estado, nós tivemos aí, devido à dificuldade financeira enfrentada por todos, uma grande queda na arrecadação. Veja só que nós já estamos batendo nesse primeiro quadrimestre uma queda de quase 400 milhões de reais só de ICMS, de arrecadação. Isso reflete, reflete em investimento, reflete em... Contratações. Contratações, né? Mas, graças à saúde financeira, que o Estado já vinha sendo referência para o Brasil, nós, até agora, e assim esperamos que continue, não tivemos uma redução de salário de servidor, que não é a realidade de todos os estados do Brasil, né? E, obviamente, pretendemos que continue assim. Então, nós gostaríamos de dizer que todas essas garantias estão asseguradas por parte dos concursos, porque os prazos estão congelados, devido à pandemia, por um decreto governamental, principalmente os bombeiros que já fizeram curso de formação, ou seja, o Estado já investiu e já estão aí a um passo, né? De poderem ser efetivados no serviço. Tenham só um pouquinho de paciência, porque nós estamos vencendo essa batalha e, logo, logo, com certeza, vocês serão nomeados e aí prestarão um grande serviço na defesa do povo cearense, principalmente, do que diz respeito a salvar vidas por parte dos bombeiros militares. Está aqui. Quem fez a pergunta está aqui na live é o Bruno, então, agradecer a participação dele. A resposta do líder do governo, do Camilo Santana. É o Bruno Torquato, sempre está nos acompanhando aí pelas lives. Um abraço. Então, sim, promessa feita, promessa cumprida aqui do nosso programa, eu mostro um pouco da nossa seriedade e do nosso compromisso com a verdade, está certo? Vamos que vamos. Eu queria, Julinho, ou o deputado Júlio César Filho, a intimidade de chamar Julinho nos corredores e na casa, a gente acaba tendo essa referência de fala e de convivência. Deputado, eu queria que você fizesse um resumo. eu tenho aqui as principais pautas, mas eu queria que você falasse sobre essas principais ações que foram desenvolvidas agora nesse período de pandemia que o governo do estado do Ceará colocou as mangas de fora e pôde trabalhar com a questão da água, da energia, do Vale Gás e das demais ações que foram desenvolvidas somente nesse período de pandemia do coronavírus. Olha, como eu disse, cada um tem que fazer sua cota de sacrifício. E o governador, ele é muito sensível com o sofrimento, principalmente, daquelas pessoas mais pobres, mais necessitadas. Todos os seus programas, todas as suas ações, elas prezam no fortalecimento da que a gente alcance a maior igualdade possível do povo cearense. E veja só, preocupado com esse sofrimento, principalmente agora nesse momento de dificuldade, nós já aprovamos na Assembleia e eu tive a honra de ser o relator, ajudei a articular, ajudei a aproveitar várias emendas dos nossos parlamentares. Mando um abraço aí para a Mariana, nossa assessora da deputada Augusto que acabou de entrar. Então, foram 48 matérias voltadas só para o combate ao coronavírus nesses quatro meses. Entre elas, nós tivemos projetos de lei de deputados, projetos de indicação, mensagens governamentais, projetos de resolução, projetos de lei complementar e também PECs, também que tramitaram na casa. E as medidas mais importantes, Rubão, é importante que a gente destaque, porque vale sim que a gente ressalte essas medidas. Por exemplo, nós aprovamos logo no início dessa pandemia a isenção das contas da Cagesse e a suspensão da tarefa de contingência por 90 dias, por três meses. Principalmente das pessoas mais humildes. Foram beneficiados com essa medida cerca de 338 mil famílias de baixa renda da região metropolitana. Só para que você tenha ideia em Maracanãú, dessas 338 mil, 40 mil 858 famílias ficaram dentro do município de Maracanãú, tanto na questão da isenção da conta de água, mas também na tarefa de esgoto. E para o interior do estado, para a zona rural, nós tivemos também a isenção para a tarifa de água do CISAR, das pessoas que consomem até 10 metros cubos. São pessoas realmente de baixa renda que precisam desse sacrifício por parte do estado. Porque a partir do momento que o estado isenta, ele deixa de arrecadar. Isso pesa lá na frente, pesa no pagamento dos servidores, pesa na questão do investimento em várias obras, mas é necessário esse sacrifício nesse momento. Então, só aí do CISAR, que é da nossa área rural, das famílias de áreas rurais, foram 123 famílias. Ou seja, 338 famílias na região metropolitana, e 123 mil famílias na isenção do abastecimento da água no sistema de abastecimento rural, o CISAR. Outra importante medida que o governo do estado fez, logo também no início, foi o governo estar bancando a conta de energia. Veja só, ele não pode isentar porque a INO não é um estatal. Então, o governo está pagando para a INO, a conta de energia para pessoas de baixa renda, certo? Até 100 kWh, aquelas que consomem até 100 kWh, antigamente, está bancando a conta de energia e também, através de uma emenda nossa, a gente articulou com o governo, o governo aceitou, também, para essas pessoas que estão enquadradas em até 100 kWh, a conta de energia pública, também, estão isentas. Isso abrangendo 534 mil famílias durante esses três meses em todo o estado do Ceará. Abril, maio e agora, até o final de junho, tem garantido a conta paga pelo estado e também a cota de iluminação pública, principalmente essas de baixa renda. Só em Maracanãú, eu fiz um recorte aqui rápido, estão sendo beneficiados cerca de 2.862 famílias também nessa política de tentar amenizar o sofrimento. Já pensou você isolado dentro de casa, sem condições de trabalhar, principalmente os autônomos, e aí você não tem dinheiro para pagar a conta de luz e não tem dinheiro para pagar a conta de água. Você sendo obrigado a ficar dentro de casa. Se a pessoa fosse cortada, das pessoas mais humildes, que não tem essa condição, que não tem essa saúde financeira, essa poupança guardada, porque tudo que eles ganham, eles usam para botar comida dentro de casa. Então foi pensando nessas pessoas mais humildes que o governador Camilo Santana aceitou a isentar as contas de água, seja da Cagesse ou seja do CISAR, que é na zona rural, e apagar as contas de energia para essas pessoas de baixa renda. Outra medida importantíssima, Rubão, que é importante a gente citar aqui, para injetar um certo recurso na economia, você sabe, inclusive foi matéria sua que você já fez matéria, publicou matéria sobre o cartão mais infância. É uma iniciativa importante que é coordenada pela primeira mesa. Então o governador, ele está antecipando o pagamento desse cartão mais infância, também voltado a famílias de baixa renda. No Ceará, 47 mil famílias são beneficiadas com o cartão mais infância. E todas as famílias que recebem esse cartão mais infância maracanã também foram beneficiadas. Todo mês são injetados 4 milhões de reais através do pagamento, através desse cartão, para as pessoas possam dar uma segurança alimentar aos seus filhos, possam dar uma melhor qualidade também aos seus filhos. Esse é o intuito do cartão mais infância. Então, todo mês o governo está antecipando o pagamento desse cartão mais infância, tendo em vista o sofrimento dessas famílias durante o período de pandemia. E muitas pessoas, e aí a gente vê isso por parte de grande parte das prefeituras, estão deixando de gastar com a alimentação dos seus alunos, seja no ensino fundamental ou nas creches, por parte das prefeituras, seja no ensino médio, por parte do governo do Estado. E, no que diz respeito ao governo do Estado, nós aprovamos também o vale alimentação, ou seja, o aluno está proibido por questões sanitárias, para preservar a saúde do aluno, do professor, de ter aula nas unidades de educação. e aquele recurso que era utilizado para comprar os alimentos, para fornecer a merenda, principalmente nas escolas em tempo integral e nas escolas de ensino profissionalizante, que é um período integral, de manhã até cinco horas da tarde, o que o governador fez? Ele instituiu o vale alimentação para 423 mil alunos da rede estadual. Cada aluno recebe um valor de R$ 80 para poder ajudar e aí ele vai poder comprar a sua alimentação. Foram beneficiados só no município de Maracanã desses 423 mil alunos da rede do Estado, 10 mil alunos, Rubão. Só para que você tenha uma ideia da importância, tudo isso demanda investimento por parte do Estado. São realmente ações caras, mas necessárias para que a gente possa amenizar esse impacto da pandemia amenizar a questão financeira, econômica das famílias, principalmente aquelas de baixa renda. Então, eu tenho muita coisa para falar e você vai tocando a entrevista com você aqui. Bom, sim. Tem diversas perguntas aqui no nosso... Aqui não é rádio nem televisão, mas aqui nós temos o nosso momento de valor, certo? Então, por exemplo, o Eduardo está aqui, tem aqui o Diego Alves, tem a Antônia Souza, o Joaquim também está aqui, o Vanderlan, a Adriele, Albertube, esse que deve estar mentindo com o YouTube, que é o Tony. Parabéns para você, parabenizando a Eliane, Vanessa, o Fred. Tem muitas perguntas relacionadas aqui, tem o vereador Júlio César, seu pai, também está aqui conferindo a live. Muita gente aqui participando e parabenizando a live e eu vou fazer algumas perguntas. Algumas perguntas estão relacionadas a alguns comentários aqui. Desses vários projetos que o governo do Estado implementou, criou para, como você mesmo disse, como todo mundo já sabe, amenizar. Porque resolver não resolve. Nem no aspecto nacional o governo federal conseguiu resolver, ele criou uma verba que ameniza um pouco a questão de tantos sofrimentos causados por esta doença. Mas, dentre esses projetos do governo do Estado, um, ele ganhou um clamor popular que foi a questão do Vale Gás. mas o Vale Gás teve um significado muito grande em relação à sua ação aqui no governo do Estado. Eu queria que você falasse sobre esse projeto, deputado. Claro, é um dos projetos mais importantes no que diz respeito para que a gente amenize a questão dessas famílias. Muita gente pensava no começo que o governo ia comprar o botijão e doar. Não, que é o Vale Gás. É um cartão no formato de um cheque onde a pessoa pode ir e a empresa parceira que está ajudando também a bancar isso. É a Nacional Gás. É importante que a gente ressalte a importância dessa iniciativa. Então, vai até as prefeituras que estão distribuindo. Cada município teve uma cota. Tudo isso voltado no cadastro único e eles pegaram as 250 mil famílias nos dados do cadastro único, ou seja, um cadastro da União. Eles são os critérios da União que diz pegar as 250 mil famílias mais pobres e distribuir nos municípios. Então, a prefeitura dá o Vale Gás e a pessoa vai, leva o seu botijão e recarrega o seu botijão. 250 mil botijões, então, é importante esse número de famílias cerca de cerca de... Só em Maracanãú, para que você tenha uma ideia, foram 2 mil 862 mil famílias beneficiadas com o Vale Gás. É mais uma medida de combate ao coronavírus, além da questão sanitária, de saúde mesmo, que nós temos aqui algumas ações para ressaltar. Deputado, tem um detalhe bem especial que a gente precisa. eu estou fazendo essas lives no intuito de fazer a entrevista, a gente poder passar a informação, a veracidade da informação, mas também com a questão da utilidade pública, na questão de informar o manuseio correto. Por exemplo, nós não estamos de máscara nesse momento, porque estamos em lugares separados, mas se estivéssemos juntos, estávamos com as medidas preventivas, acredito que você está com o seu ao cair próximo, todas as medidas. Mas é importante dizer esse monitoramento de cada momento que o governo do Estado do Ceará está fazendo na questão de saúde. Por exemplo, no início da pandemia, Fortaleza foi a cidade mais atingida, o epicentro, onde tinha o maior número de casos. Aqui em Fortaleza, por conta das medidas de isolamento social mais rígido e algumas medidas relacionadas à região metropolitana, esse número diminuiu e a questão do vírus se espalhou pela questão nas cidades do interior do Estado e o monitoramento está indo para o interior, as regiões norte, região do Cariri, a região sul, no centro do Estado. Eu queria que você falasse sobre as diversas e diversas ações voltadas às áreas de saúde, as criações de leito, ampliações dos hospitais e toda essa rede que foi montada para poder proporcionar um atendimento mais digno à população cearense. Olha, são inúmeros investimentos que o governo vem fazendo. Não é nada mais do que a obrigação dele, mas é importante frisar que todos esses investimentos são feitos de forma responsável e transparente. Tudo no intuito de resguardar a vida dos cearenses. Rubão, o governo do Estado do Ceará é referência em todo o Brasil e quem diz isso não é o governo do Estado, quem diz isso é a CGU, Controladoria Geral da União, quem diz isso é o MPF, Ministério Público Federal, que tem índice que afere à transparência do uso do recurso público. De forma geral, o Estado do Ceará vem há vários anos sendo o Estado mais transparente e agora nos gastos referentes à pandemia, o Estado do Ceará está entre os três mais transparentes do Brasil. Isso é responsabilidade, mas principalmente é respeito com a população, porque infelizmente nós estamos vendo em todo o Brasil, não é diferente do Ceará, inclusive semana passada a gente teve uma operação da Polícia Civil no município de Maracanã investigando compras superfaturadas de insumos de produtos hospitalares do enfrentamento à pandemia. Isso nos preocupa muito, por isso que nós pedimos que esses gastos sejam feitos de formas transparentes. A Assembleia Legislativa aprovou a calamidade estadual, a calamidade de várias prefeituras que desburocratizam a compra desses insumos, desburocrativa a contratação de serviços para o combate à pandemia, é importante que ele diga isso, mas nós não podemos permitir que façam esses investimentos de forma excusa, ou seja, tentando tirar vantagem, ou de forma intocada, sem transparência. É importante pedir transparência, por isso que o Ceará hoje é referência. Infelizmente, nós estamos vendo essas ações da Polícia Federal, da Polícia Civil. Esperamos que as investigações possam revelar que não houve nenhum tipo de roubo, nenhum tipo de vantagem, mas que se estiver havido no município de Maracanã, principalmente, que tivemos semana passada uma operação da Polícia Civil lá, nós precisamos cobrar a responsabilidade e que o dinheiro seja devolvido. Estamos de olho. Rubão, você que é um grande repórter, sempre acompanha e também preza pela transparência e divulgar também as notícias para informar a população. Mas, no que diz respeito aos gastos da pandemia do governo, o governo entregou mais de mil kits de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde em todo o estado do Ceará. só para que você tenha ideia, foram 128 mil EPIs entre luvas, máscara, protetores faciais, óculos de proteção, aventais, toucas, sapatilhas descartáveis, unidades de álcool em gel só para Maracanãú. 128 mil equipamentos de proteção individual só para Maracanãú. E isso replicando para todos os municípios. Abastecendo os hospitais polos no interior, com esse equipamento de proteção, com respiradores, foram 700 respiradores adquiridos da China. Nós já tivemos a primeira remessa de 200 que já chegaram, está chegando outra remessa, várias toneladas de equipamentos de proteção individual, construção de hospitais de campanha no interior. Essa semana mesmo a gente está vendo o hospital de campanha do Juazeiro, o hospital de campanha do Iguatu, o hospital de campanha de Sobral. nós estamos prestes a entregar o hospital de campanha de Maracanãú. Temos o hospital de campanha em Calcaia. Sem falar no hospital Leonardo da Vinci, que foi pego pelo Estado, alugado pelo Estado, e o hospital Batista também, com leitos de UTI e equipados com respiradores. todos esses investimentos são de extrema importância para que a gente possa salvar vidas. Mas o isolamento é a mais importante atitude. Não existe remédio com eficácia comprovada, não existe vacina. O isolamento social, Rubão, vale da responsabilidade e da cooperação de qualquer cidadão para que a gente não superlote todos os leitos de enfermaria ou de UTI. e quando um cidadão procura um leito, não tem nenhum leito vago para poder socorrer. É isso que a gente quer evitar. É por isso que o governo do Estado do Ceará, o governador Camila, está sendo tão cauteloso nessas fases que a gente vai falar um pouco mais na frente da questão da retomada responsável das atividades econômicas. Nós temos que ter um pouco de paciência porque tudo que é feito pelo governador é baseado na ciência com bastante responsabilidade para preservar vidas. O governo do Estado do Ceará abriu mais de 600 leitos de UTI até hoje e mais de 2 mil leitos no geral só para o tratamento de Covid. Então, isso, em comparação com outros estados do Brasil, é muito grande. Isso vale pela organização, principalmente pela prioridade em salvar vidas por parte do governador Camila. O deputado Julinho, eu tenho aqui, eu peço tanta desculpa para você, talvez você não estar entendendo. Eu converso com você, estou lhe ouvindo, estou na entrevista, mas estou com o WhatsApp aqui aberto, muita gente para a gente divulgar o WhatsApp do nosso programa fica fazendo perguntas e colocações aqui e me parabenizando também. Aqui é o caso do nosso amigo presidente da Academia Cearense e Brasileiro de Direito, Roberto Vitor, advogado, está conferindo. Grande doutor Roberto Vitor. O nosso querido Paulo Ricardo também está conferindo aqui, pré-candidato, prefeito de Itaixinga, está conferindo aqui a entrevista também, parabenizando. dizer para você que nós estamos ao vivo agora no Instagram, arroba o programa do Rubão, no seu também e nos nossos Facebooks, o Júlio César Filho e também o programa do Rubão. Qual o nome do menino aí que está aí do lado? É a minha cachorra, a minha, que está lá aqui do lado. Uma tela para participar. Pois é, eu queria que alguém ligasse aqui para o pessoal de casa que está aqui no outro compartimento para vir pegar ele aqui, viu, quem está acompanhando aí, pessoal. Julinho, eu queria especificamente do seu mandato, você, assim como outros deputados, destinou a sua verba parlamentar de um milhão de reais, se eu não me engano, toda para Maracanãú, se eu não me engano, certo? Mas também teve vários projetos de autoria sua, como também, olhando para o direito do consumo, da questão dos descontos de mensalidades escolares, que é uma pauta que girou, também reverberou no estado do Ceará inteiro. Eu queria que você falasse especificamente dessa verba, deste destino e de projetos assim como esse que eu citei da questão das mensalidades escolares. São ações importantes, né? Inclusive, nós temos a honra de hoje estar na liderança do governo, de ajudar na articulação do governo, mas nós temos iniciativa também do nosso próprio mandato. Rubão, enquanto a gente estava falando aqui, eu vi um comentário da live, que estava acompanhando aqui a sua live, que está aumentando a sua audiência todos os dias, né? E a Ellen também, a Ellen Suze, que está falando agora, diz o seguinte, sou professora de Maracanãú, devolvam nossos vales alimentação. Eu vou explicar o que é isso aí. Essa pergunta aí é entrar exatamente naquela minha primeira do que está acontecendo em Maracanãú, mas... Mas aproveitando que estão aqui, né? Tá, perfeito, perfeito. A Laí também falou um pouco mais lá no começo no que diz respeito aí da questão do vale alimentação. Bem, nós acompanhamos aqui até agora, desculpe, na nossa live, várias ações no sentido de beneficiar e de amenizar o sofrimento da população cearense, seja do autônomo, do liberal, do empresário, com ações também para socorrer economicamente aqueles que geram empresa, sejam também nos servidores do Estado. Veja só, infelizmente, a Prefeitura de Maracanãú aprovou na Câmara dos Vereadores, agora, na semana retrasada, um projeto que cancelava o vale alimentação dos professores da rede municipal. E, dias antes... Não, repete, só para eu poder capturar que a... mandou cancelar... Mandou suspender o vale alimentação dos professores da rede municipal. E, dias antes, o secretário de Educação publicou uma portaria instituindo o trabalho home office para que os professores continuem trabalhando de casa, possam fazer as aulas virtuais, ou seja, produzam. O que é que acontece? Nós, preocupados com essa situação, entramos no Tribunal de Justiça com a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, para suspender imediatamente essa lei que foi aprovada na Câmara dos Vereadores, só com um voto contrário, que foi do vereador Júlio César. Primeiro, é um direito adquirido dos professores e ele retroage até o início do mês. Então, nós não podemos retroagir para prejudicar, nós só podemos retroagir para beneficiar, além de ser o direito adquirido e várias outras fundamentações que nós fizemos na nossa peça, bem fundamentada, de ação direta de inconstitucionalidade para suspender essa lei e volte a valer o vale alimentação dos professores da rede municipal que também estão sofrendo com os efeitos dessa pandemia. O governo do estado do Ceará, Rubão, ele negociou com o Banco Bradesco, que é o detentor da carteira de pagamento do servidor estadual para suspender durante três meses os consignados dos servidores estaduais, para amenizar a questão do impacto na vida desses servidores. e, na contramão disso, a prefeitura de Maracanãú, ela suspende uma vantagem, uma gratificação para os professores municipais. Nós não temos que penalizar os professores devido a essa grande crise, eles estão sendo penalizados como qualquer outro cidadão, como qualquer outro servidor. O caminho não é este, o caminho é a transparência, é o zelo com o dinheiro público e não roubar e não deixar roubar. É isso que vai fazer a diferença na ponta para a valorização do servidor das prefeituras, principalmente de Maracanãú, bem como também ao bem-estar do nosso cidadão. Então, aí a Suzy e a Lain que entraram há pouco, nós estamos nessa peleja na justiça para que a gente possa suspender essa lei aprovada e sancionada pelo prefeito de Maracanãú e possa voltar a valer e a que os professores recebam o Vale Alimentação. Então, só para responder. Mas você tinha me respondido de algumas ações do mandato, não era o bom? É, na verdade, a gente vai pegar essa deixa que você me colocou aí e eu queria dividir a minha pergunta. Você respondeu já numa área específica, inclusive, até o governo federal, o Congresso Nacional, todos os processos que se fazem ou que se planejam fazem com que o pessoal da segurança, o pessoal da saúde e da educação saiam fora dessas limitações e, infelizmente, a cidade de Maracanãú, como você mesmo citou aí, em vez de amenizar, foi prejudicar, segundo a informação que você está passando. Maracanãú é o segundo município mais rico do Ceará, só perde para a Fortaleza, não se justifica, né? Está recebendo recursos federais, muita ajuda do Estado no combate à pandemia, com respiradores, com o custo dos leitos de UTI que são caros, só para que você tenha uma ideia, um leito de UTI por dia custa R$2.600, R$1.000, custeado pelo Estado e R$1.600, custeado pela União. Veja só o valor do que nos saísse por mês de um leito só de UTI, né? Então, cada um está fazendo a sua parte e é preciso equilíbrio, é preciso que a gestão não penalize seus servidores, até porque quando passar isso tudo, nós vamos correr contra o tempo para poder voltar e compensar essas aulas. O professor vai trabalhar dobrado, Rubão. Quem é que tem dúvida disso para compensar esse período parado? Aí ele vai ser penalizado agora durante a pandemia e vai ser penalizado depois porque o secretário de Educação vai estar lá no pé do professor para cobrar a produção, para repor essas aulas, para trabalhar final de semana, tá? Então, não é por esse caminho e é por isso que a gente entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade para suspender essa lei municipal. Pronto, eu quero só finalizar que a gente possa, essa última pauta do seu mandato, exatamente essa PL da redução dos 30% da mensalidade, aí eu adentro na questão de Maracanãú que eu tenho três perguntas específicas, dentre as quais o que está acontecendo em Maracanãú. Você já falou sobre a educação, temos demais perguntas relacionadas ao município, até porque nessa retomada econômica aí nós sabemos do papel importante da questão industrial que o município tem para o Estado do Ceará. É um dos principais polos industriais do Estado e realmente precisa de uma atenção redobrada para a retomada para essa questão da arrecadação tanto do município como do Estado do Ceará. Mas, para finalizar a questão do mandato, dessas diversas ações que você desenvolveu, acompanhou, participou, tem essa questão das escolas e quais outros a gente pode colocar aqui como de fundamental importância, deputado Lino? Eu queria me ater das várias contribuições que a gente já conseguiu aprovar na Assembleia, inclusive com várias relatorias importantes, o histórico aqui é grande, mas ressaltar em duas ações voltadas especificamente à pandemia do coronavírus do nosso mandato. Nós destinamos exclusivo para gastos e reforçar as ações do combate ao coronavírus toda a nossa emenda parlamentar de 2020. Foram um milhão de reais destinados pelo nosso mandato para o combate à pandemia. E nós oficializamos o governo do Estado para que todo esse um milhão de reais fosse utilizado no município de Maracanãú. E veja só a notícia que a secretária na última sessão que ela esteve na Assembleia fazendo um balanço do cenário econômico do Estado. Esse recurso que nós destinamos foi utilizado para comprar os respiradores e esses EPIs que vieram da China. Então, os respiradores que foram comprados e hoje estão em Maracanãú, parte do recurso foi destinado também pelo nosso mandato. Então, isso nos deixa felizes. Nós estamos fazendo a nossa parte e esperamos que todos também façam a sua. Então, a destinação de um milhão de reais. Nós aprovamos também e aí foi alvo de muita discussão, quase um cabo de guerra das instituições particulares de ensino com a Assembleia Legislativa, com os pais de alunos, terrorismo em cima dos professores da rede privada que iam despedir todo mundo, que as escolas iam fechar. Nós entramos com um projeto de lei na Assembleia logo no início da pandemia para instituir redução de até 30% das mensalidades das escolas particulares de ensino e também universidades privadas. Por que isso? Porque essas instituições estão fechadas. O serviço contratado que está sendo oferecido não é o mesmo que o presencial. Então, as pessoas não podem pagar o mesmo valor na mensalidade porque elas não estão tendo o mesmo serviço, principalmente no ensino infantil. Como é que o menino de 3, de 4 anos vai ter uma aula de ensino à distância pelo computador? É muito difícil acontecer isso. Então, nós conseguimos, depois de muita luta, entrar num ponto de equilíbrio e fazer, através do diálogo para instituições de pequeno porte que não fossem penalizadas, instituições de médio porte e instituições de grande porte, várias faixas de isenções diferenciadas, tudo isso no intuito de amenizar para os pais de alunos pagamento com desconto da mensalidade para não deixar que essas escolas pudessem ser fechadas e aí quem ia pagar o pato eram os professores e funcionários que iam ficar sem emprego mas com bastante responsabilidade pedir que os donos das escolas também dêem sua cota de sacrifício tendo em vista que muitos pais de família são autônomos são profissionais liberais e não estão tendo a mesma renda que tinham antes da pandemia até porque estavam começando a retomar agora mas estavam impedidos de trabalhar então de forma responsável nós aprovamos com várias faixas de isenção de escola de médio pequeno médio grande porte para também amenizar um pouco da questão das mensalidades o governador sancionou e a nossa lei está valendo graças a Deus então faça valer o seu direito você que tem filhos em instituições particulares de ensino seja do ensino fundamental até as faculdades e cobrem o desconto que a lei garante para você então essa foi mais uma atuação do nosso mandato no que diz respeito a questão relacionada à pandemia deputado Julinho o governo federal está se estudando e o presidente já afirmou que irá estender a questão do auxílio emergencial ficou só nesse debate em relação a valores se diminui se mantém os deputados o congresso quer que mantenha esse valor por mais duas ou três parcelas há possibilidade do governo do estado estender algum desses projetos que foram implementados a beneficiar as pessoas que foram prejudicadas nessa mesma proporção dois, três meses à frente Rubão o governo do estado ele tem um comitê que estuda setorialmente o que é que pode ser implementado tudo visando no caixa do estado naquilo que pode entrar e naquilo que está deixando de entrar então em cima de todo esse estudo está sendo observado a possibilidade sim de haver alguma dessas ações algum tipo de prorrogação até porque alguma delas já se encerra agora no final do mês de junho era abril, maio e junho três meses então nós estamos observando isso o governador Camila é muito sensível a isso e ele tem no caixa havendo essa possibilidade apesar da grande queda de arrecadação fazendo com que essas ações também não penalizem os servidores mais na frente não penalizem os investimentos lá na frente de forma bastante responsável está sendo estudada essa possibilidade de prorrogar algum tipo de ação que a gente tratou hoje no sentido de amenizar e principalmente para as pessoas mais pobres menos favorecidas e mais humildes do nosso estado perfeito olha Julinho nós entramos agora por incrível que pareça 45 minutos 43 minutos de live passa rápido e a conversa ela flui e aí nós temos exatamente agora uns 15 minutos finais para que a gente possa ser bem objetivo porque quando faltar dois aí ele começa a contar o tempo aqui e de uma forma que a gente não seja cortado da live e sim a gente possa ter tempo de nos ter tempo de finalizar e agradecer a sua participação aqui a minha pergunta direto para você eu fiz e você no meio da nossa transmissão já teve uma uma colocação em relação a educação de Maracanau mas eu lhe pergunto o óbito geral o que que está acontecendo aí você pode especificar em alguma parte que você deseja mas o que que está acontecendo com o município de Maracanau o que que está acontecendo o que que o município de Maracanau está precisando qual o olhar crítico nesse momento para que as coisas possam criar no seu ponto de vista uma normalidade a esse município tão importante olha de forma geral nós já estamos identificando o município de Maracanau e também é importante que o político ele possa sempre estar conversando com a população não só pelas redes sociais mas principalmente agora nesse período de isolamento que a gente não pode estar no meio da rua mas também nós já já estamos no terceiro mandato a gente vem conversando e notando aí um desejo de mudança nós estamos notando em Maracanau um grande abandono na área da saúde não só agora na pandemia mas antes disso já é inadmissível que o município rico como Maracanau a segunda renda do estado perdendo só para Fortaleza estejam perdendo profissionais médicos e aí faltando médicos nos postos de saúde para um município menos favorecido como vizinho de Guaiuba como vizinho de Pacatuba como vizinho de Maranguá isso é falta de prioridade na área da saúde né vários relatos de pessoas que vão aos postos de saúde e não tem os remédios a questão do hospital deixa muito a desejar desde sua estrutura só para que você tenha uma ideia o hospital de Maracanau está em reforma há mais de 16 anos tem uma ala do hospital que quando a gente passa que é uma avenida principal como quem vai para o shopping a gente tem a vergonha quando vê porque a gente pensa que vai cair a ala do hospital lá e há 16 anos não se conclui não há investimento digno para melhorar a saúde o estado o município de Maracanau fechou a emergência do hospital veja só quando o o o as organizações de saúde mandam você ampliar o serviço de atendimento de urgência e emergência para um principalmente do município bastante populoso como Maracanau Maracanau trocou seis por meia dúzia o que foi que ele fez ele passou não sei quantos anos construindo uma UPA no distrito de Pajussara que é mais do que merecido ter essa UPA lá quando construiu a UPA fechou a emergência do hospital de Maracanau que já era super lotado o que é que aconteceu ao invés de desafogar o serviço de urgência e emergência tendo agora duas unidades a urgência do hospital toda aquela demanda foi para a UPA ficou super lotada a UPA então não é por aí nós precisamos ter competência na gestão de saúde fazer muito com pouco através da competência da valorização dos profissionais com certeza a gente tem uma maior qualidade de gestão de saúde eu estou aprendendo muito com o doutor Cabeto que inclusive já irá nos ajudar a pensar inovações para o município de Maracanau e no momento oportuno a gente apresentar para a população sem falar na questão do investimento nós até então nós políticas para levar a lazer a população por exemplo Maracanau só tem uma areninha por parte do governo do estado só não tem mais por falta de parceria pela doação de terrenos do município de Maracanau a questão do emprego Maracanau tem o maior polo industrial ou seja o maior número de indústrias está no município de Maracanau mas o desemprego no município é muito grande não há um programa por parte do governo municipal de qualificar a população de dar incentivo a esses empresários que depois do do cidadão qualificado possa empregar nas suas empresas amenizando o desemprego profissionalização cursos profissionais pelo menos não na demanda que precisa que a empresa tenha um olhar mais voltado mais humano tendo uma maior qualidade no serviço mas principalmente ações voltadas para melhorar a questão da saúde do emprego no nosso município e obviamente dando uma maior qualidade de vida da população cearense é isso que eu escuto da população quando eu ando no município quando eu converso nas redes sociais e com certeza se houvesse uma melhor parceria de forma muito humilde eu não tenho quando eu quero ajuda de alguém eu tenho a humildade de pedir de forma humilde e facilitar que às vezes o governador Camilo quer levar algum programa quer levar alguma alguma ação para Maracanau e a por parte da Prefeitura de Maracanau uma grande má vontade seja em doar o terreno seja em prestar esclarecimentos em apresentar projetos e depois ficam querendo politizar uma questão tão cara à sociedade que é o bem-estar da sociedade você me coloca a dizer ou você coloca a dizer que Maracanau não consegue ter um diálogo aberto para que possa beneficiar o mais favorecido que deve ser o povo o que nos deixa a perceber Rubão infelizmente é que existe uma grande má vontade no que diz respeito a recepcionar ações do governo do estado só no intuito de desgastar politicamente o governador veja só a gravidade quem é que paga o pato é a população é a população então nós temos que deixar a questão eleitoral para a eleição a eleição cada um vai aferir as ações seja do governo municipal do governo estadual e vai dar o seu voto de confiança mas depois que o prefeito é eleito de um município ele tem que deixar o palanque de lado e governar pedir ajuda do governo federal independente se é do mesmo lado ou não pedir ajuda do governo estadual independente se é do mesmo lado ou não e facilitar com que essas políticas cheguem ao município porque o beneficiado não vai ser o prefeito vai ser o cidadão deixar a vaidade de lado e governar e com um bom governo naturalmente nas eleições a população vai referendar ou não aquelas ações que foram feitas durante os quatro anos a verdade é é que nós temos já 16 anos do mesmo grupo político já governando Maracanãú uma grande insatisfação por parte da população e nós em parceria com o governo estamos conversando com a população no sentido de fazer uma uma frente ampla com vários partidos para apresentar um projeto alternativo para Maracanãú no momento oportuno depois das convenções estaduais até porque a gente não sabe quando é que vai ser exatamente a data da eleição o TSE disse que até o final do mês vai decidir se vai ser adiado ou não e no momento oportuno a gente vai colocar as propostas na mesa vai mostrar essa frente ampla de partidos que estamos articulando porque agora como o governador diz nós temos que nos preocupar em salvar vidas da população em ações que a gente possa vencer e estamos vencendo pelos índices que estão sendo divulgados o estado do Ceará esta pandemia do coronavírus e podem ter certeza nós ainda vamos ser depois de superar essa crise referência nas ações de combate ao coronavírus porque nós somos o estado que mais testa somos um dos estados mais transparentes nos gastos na pandemia e eu tenho certeza que ficará um grande aprendizado e um legado de levar UTIs para o interior Maracanã não tinha nenhum leite de UTI hoje já tem 12 leites de UTIs também custeados pelo estado e vamos lutar já tivemos sinalizações positivas de pós pandemia manter leites de UTI Maracanã o que antes não existia e isso vai se repetir no interior do estado no Cariri na região norte e em vários hospitais polos justamente para descentralizar e aproximar mais da população do interior do estado os leites de UTI às vezes o cidadão morria porque ou ia para o hospital regional do Cariri ou ia para o hospital regional norte e morria no caminho por falta de UTI mas se a gente descentralizar fazendo uma política regionalizada que é isso que o doutor Cabeto quer fazer nessa modernização da plataforma que eu tenho certeza que terá continuidade pós essa pandemia nós vamos ter aí também uma saúde se Deus quiser de referência no nosso estado Juliano a gente acaba de adentrar realmente nos 5 minutos finais do nosso bate-papo tem diversas diversas pautas aqui acredito que eu não vá conseguir nós citamos a questão da administração municipal de Maracanã o nosso programa fica aberto a caso eles queiram dar uma resposta de qualquer procedimento que foi dito aqui nosso programa como eu disse é imparcial de todas as formas então a gente fica de portas abertas aqui caso a prefeitura ou prefeito alguém queira responder em relação a isso porém e é importante que eles respondam para dar transparência para a população muito bem tem um ponto aqui que eu preciso é um depoimento meu certo tem um cidadão aqui no comentário dizendo o seguinte Julinho Olli pelo Novo Maracanã aqui não tem nada de lazer para as famílias e eu minha família acho que eu já até citei isso nós temos um sítio que fica ali na Parque Tijuca antigamente a gente chamava Jacinaú mas Parque Tijuca lá o sítio da minha família é desde 1986 o ano que você nasceu certo até hoje 34 anos atrás meu amigo até hoje a rua é a mesma e até hoje a estrutura do bairro é a mesma não teve evolução nenhuma naquela estrutura e lá teve aumento populacional lá teve aumento da área industrial empresarial também e a gente acabou não vendo esse desenvolvimento a minha pergunta rápida eu queria que a gente fosse bem rápido respondendo rápido para a gente poder concluir aqui o tempo uma obra essencial o governo do estado do governo federal é o anel viado tem duas vias que dá direto para Maracanã é o viaduto do Maracanã e o viaduto ali o anel viado de Maranguá como é que está o desenrolado dessa obra é a CE 060 que é aquela que passa em frente à CEASA e a 65 é aquela justamente que passa lá no parque Tijuca e vai para Maranguá olha o anel viado é uma obra estrutural bastante importante o governo federal desde a época de governos anteriores ao Bolsonaro anterior ao Michel Michel Temer ainda na época da Dilma não estava conseguindo tocar aquela obra então aquela obra foi repassada para a gerência do Estado quem está executando aquela obra é o Estado quem fiscaliza é a União através do DENIT com recursos federais mas desde o começo que o Estado conseguiu através de um convênio com o governo federal assumir aquela obra é que realmente aquela obra começou começou a andar e hoje mesmo no período de pandemia ela foi retomada por parte da SOP superintendência de obras públicas nós já tivemos aí vários trechos inaugurados o viaduto da SEASA foi um trecho já liberado por parte da obra e se Deus quiser em breve nós teremos aquela tão sonhada obra estrutural em que interliga importantes rodovias a BRC16 outras CES do Estado né é um grande fluxo de circulação de pessoas e principalmente de mercadorias por causa das indústrias e por causa da SEASA mas quem está tocando aquela obra é a SOP que é do Estado em parceria com o governo federal que é o detetor do recurso e é o órgão que fiscaliza mas nós estamos acompanhando de perto graças a Deus foi retomada novamente o que acontece é que às vezes as empresas ganham mas elas abandonam a obra mas agora já voltou de novo e se Deus quiser vamos entregar em breve essa importância para a população tem um cidadão aqui que eu preciso mandar um alô é o Albertine liderança da família Costa Lima em Maracanã ele já mandou aqui umas 500 mensagens eu tenho que dar esse alô para ele que ele está pedindo pelo amor de Deus Julinho praticamente agora a gente vai estar na contagem regressiva do Instagram aqui mas outras oportunidades virão eu tenho várias perguntas aqui mas rapidamente se você puder responder você representa o governo do Camilo Santana eu acredito que se teve provações de uma administração com equilíbrio com consciência com trabalho eu acredito que tenha sido do governador Camilo a gente entra nos dois minutos finais enfrentou esse problema com as facções paralisação da polícia agora coronavírus o problema da pandemia tudo na união só e tendo esse equilíbrio fiscal equilíbrio econômico e fazendo essas medidas de requalificação ou melhor de garantir menos impacto à população é uma grande é uma grande prova de um grande administrador e de um grande líder não tenha dúvida disso eu ainda acrescento mais a crise hídrica com seis anos consecutivos exato e a crise econômica que o Brasil já vem sofrendo aí já de vários governos então tudo isso foi o governador está fazendo um grande trabalho com bastante competência com bastante transparência o estado do Ceará é o estado que mais investe no Brasil mais no São Paulo em termos profissionais então eu queria usar esses minutos finais de dizer que nós vamos continuar fazendo esse trabalho é uma honra estar na frente da liderança do governo mas principalmente ajudando a população do Cearense em parceria com o governador Camilo Santana e principalmente a minha terra natal meu município de Maracanã muito obrigado Rubão pela oportunidade um abraço a todos que participaram podem curtir mandem suas perguntas nos comentários e parabéns pela iniciativa e pelo grande programa que está ganhando cada vez mais audiência agora na plataforma Instagram e também na plataforma Facebook obrigado Julião obrigado não deu tempo falar do partido da importância que o partido tem para as próximas eleições e demais pontos acho que a gente pode marcar uma próxima live em dias posteriores para que a gente possa estou à disposição desenvolver meu amigo obrigado saúde paz felicidades forte abraço boa noite a todos valeu valeu para que a gente possa se inscreva